Hey, censuradas! Hoje eu vim contar algumas das melhores séries LGBTs que vocês podem assistir através do Globo Play, os serviços de streaming da Globo. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para você descobrir se vale a pena ou não ser assinante dessa plataforma. Ah, e fica comigo até o final porque tem umas coisinhas a mais, tá bom? Antes de tudo, deixa eu apresentar o Globo Play para vocês. Se trata de uma das plataformas de vídeos digitais sob demanda mais assinadas no Brasil. Lá vocês podem assistir a séries, novelas, filmes e programas quando e onde quiser, inclusive de forma offline ou até mesmo ao vivo. Os planos custam a partir de R$19,90 por mês, no momento em que eu gravei esse vídeo, tá? E vocês podem fazer um teste de sete dias gratuitamente. Agora que tal descobrir um pouquinho do que vocês podem assistir por lá? Vamos começar pela minha série preferida de todas, que quem é censurado de carteirinha já tá ligado, que é a Dead World, né? Óbvio, a série mais sapatão de todas. Este romance dramático teve seis temporadas de 2004 a 2009 e todas elas estão disponíveis lá no Globo Play. Já a temporada mais recente, que se chama Generation Q, não tem lá, mas vocês podem assistir pela Amazon Prime Video. Só para dar uma situada em quem ainda não conhece este clássico, a trama acompanha as vidas e os amores de um grupo de lésbicas que vivem em Los Angeles. A próxima dica também é uma das minhas séries favoritas, Modern Family. Esta é uma ótima opção para quem quer dar boas risadas e também para quem curte episódios mais curtos e que se fecham em si mesmos. Na história, três famílias diferentes, mas relacionadas entre si, enfrentam as aventuras e desafios do dia a dia de uma maneira especialmente cômica. Este sitcom de 2009 tem dez das suas onze temporadas disponibilizadas para as assinantes do Globo Play. Caso você tenha Netflix ou Amazon, também pode assistir a comédia por lá. Agora vamos passar para uma nova queridinha minha de 2018 que se chama Killing Eve e eu trouxe aqui para o canal tem pouquíssimo tempo. Na série, Eve é uma agente secreta que está obcecada em capturar uma assassina misteriosa, embarcando assim em uma perigosa caçada. Este drama, que acabou de chegar na terceira temporada. Tem as duas primeiras disponíveis lá no Globo Play. Eu falei que ia dar só três dicas, mas decidi trazer um bônus só para destacar que os assinantes dessa plataforma têm disponível ainda várias temporadas de Malhação, inclusive toda forma de amar e até mesmo Viva a Diferença, que teve o casal lésbico Limanta. Por sinal, o Spinoff S5, que mostra a vida adulta de cinco das protagonistas, junto com o Lick e Samantha, deve estrear a qualquer momento por lá. Chegou a hora de você me contar nos comentários qual das dicas de hoje é a sua preferida. E se você ainda não assistiu a nenhuma, me conta a que te deixou mais curiosa, com mais vontade de começar a assistir. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá bom? Porque me ajuda muito. Se puderem, conheçam também meus outros dois canais aqui no YouTube, que são voltados para o meu trabalho como atriz. E o link deles vai estar aqui na descrição, tá? Para receber mais vídeos como esse, com muito conteúdo LGBT, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, eu trago novos vídeos sem falta, tá? Além disso, toda semana eu publico dicas exclusivas lá no meu Instagram, mais precisamente no IGTV, então me segue lá também. Bom, por hoje é só, um beijo e até logo.